Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Beatmig, Beatmig Ela chega, ela sobe, ela desce e sabe muito bem o que faz Tenta lendo que alucina e que tira minha paz E na noite ela domina, tá sempre pedindo mais Ela é a causa disso tudo, pois sabe como é que faz Ela chega, ela sobe, ela desce e sabe muito bem o que faz Tenta lendo que alucina e que tira minha paz E na noite ela domina, tá sempre pedindo mais Ela é a causa disso tudo, pois sabe como é que faz Menina, você sabe muito bem como mexer com a minha cabeça Quando tira a sua roupa, me mostra a sua beleza E tudo fica lindo quando dá o que eu preciso E senta bem gostoso e me leva pro paraíso Menina vem cá que hoje nós vai causar, nós vai abalar, nós vai perturbar Desliga o telefone pro porteiro não incomodar Porque eu tô com fome, vem me alimentar Vai tirando essa roupa que eu vou te chupar Isso tudo termina quando você gritar Quando você gozar, quando você parar Tudo fica tão perfeito Mas na hora H não tem romance, ela quer revanche, ela quer adiante Ela quer a foda mais interessante, aquela vibe alucinante Daquele tipo, ignorante, tapa na cara, cê dominante Preta, vem aqui pra continuar Só vai ser quando você me ligar Tô pronto, é só você me chamar Na noite a gente poder transar Ela chega, ela sobe, ela desce e sabe muito bem o que faz Tem talento que alucina e que tira a minha paz E na noite ela domina, tá sempre pedindo mais Ela causa disso tudo, pois sabe como é que faz Ela chega, ela sobe, ela desce e sabe muito bem o que faz Tem talento que alucina e que tira a minha paz E na noite ela domina, tá sempre pedindo mais Ela causa disso tudo, pois sabe como é que faz Vem cá que hoje nós vai causar, nós vai abalar, nós vai perturbar Desliga o telefone pro porteiro, não Porque eu tô com fome, vem me alimentar Vai tirando essa roupa que eu vou te chupar Isso tudo termina quando você gritar Quando você gozar, quando você parar Você parar Você parar Você ligar Você ligar Ela chega, ela sobe, ela desce e sabe muito bem o que faz Tem talento que alucina e que tira a minha paz E na noite ela domina, tá sempre pedindo mais Ela causa disso tudo, pois sabe como é que faz Ela chega, ela sobe, ela desce e sabe muito bem o que faz Tem talento que alucina e que tira a minha paz E na noite ela domina, tá sempre pedindo mais Ela causa disso tudo, pois sabe como é que faz Preta, vem aqui pra continuar Só vai ser quando você me ligar Tô pronto, é só você me chamar Pra noite a gente poder transar Tchau